Olá, seja bem-vindo a mais uma Agenda Cultural. Aqui você encontra as melhores dicas para curtir o fim de semana em grande estilo. E o famoso sextou começa com o pé direito, já que o armazém recebe o Arrocha Armazém, com shows de Pablo, Asas Livres, Kev Jones e Alexi Camargo. Já o sábado será marcado pela Feira da Pechincha, promovida pelo Rotary Club, que acontece na Praça de Portão, das 7 da manhã até o meio-dia. A feira contará com roupas, calçados e brinquedos, que custarão de R$ 1 a R$ 10. E toda a renda arrecadada será revertida para as ações sociais de fim de ano do Rotary Club. Participe! Já o domingo promete ser agitado com o super aulão de Zumba do projeto Inspire Saúde e Bem-Estar em Vida Nova. Fala, galerinha! Professor Felipe Andrade, Saúde e Bem-Estar, estou passando aqui para deixar um convite para vocês. Domingo agora, dia 8, às 8 horas da manhã, estaremos na Rotatória do Arca em Vida Nova, promovendo um grande café da manhã. Vai ser bem bacana, vai ter uma aula de Zumba, com bastantes professores e contamos com a sua presença, às 8 horas da manhã, na Rotatória do Arca em Vida Nova. Você é nosso convidado, hein? Um forte abraço! Você, é claro, não vai perder, né? A Agenda Cultural da LFTV fica por aqui. Mande suas sugestões para a semana que vem através das nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!